A Polícia Civil convocou uma entrevista coletiva e trouxe maiores detalhes sobre o caso. Você acompanha junto comigo agora, na reportagem de Júlia Galvão. Uma menina estudiosa e que adorava esportes, brutalmente assassinada. Maria Fernanda, de apenas 12 anos, desapareceu na última quinta-feira quando estava indo para a escola, no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A adolescente, que morava com a família no bairro Golandim, passou a manhã em um projeto social do bairro, onde participava de aulas de reforço e atividades esportivas. Depois, ela voltou para casa. Ela simplesmente estava muito feliz, assim, né? Logo depois, Maria Fernanda saiu em direção à escola municipal Genésio Cabral, onde estudava no turno da tarde. Imagens de circuito de segurança registraram esse momento. Segundo a polícia, foi nesse trajeto, por volta das 12h30, que a jovem foi convencida a entrar em um carro que teria saído com destino ao litoral sul. Maria Fernanda nunca mais foi vista. Segundo a polícia civil, esse carro voltou duas horas depois, já sem Maria Fernanda. Ela teria sido morta nesse meio tempo, de acordo com o suspeito, por espancamento. Sem saber que a menina já estava morta, a família passou cinco dias procurando por ela. Em meio à aflição, amigos e parentes fizeram protestos, cobrando por justiça. O suspeito de raptar e matar Maria Fernanda é esse homem, identificado como Alex Moreira da Silva, de 35 anos. Ele morou por muito tempo em uma rua paralela à da menina e continuava frequentando o bairro porque ainda tem familiares morando nas proximidades. A polícia acredita que Alex já estava tentando conquistar a confiança de Maria Fernanda há algum tempo e, na quinta-feira, conseguiu convencer a menina a entrar no carro dele. Maria Fernanda foi levada para uma área de mata às margens da BR-101, na altura do município de Extremóis. O corpo dela foi encontrado na tarde desta segunda-feira, quinto dia do desaparecimento, em uma cova rasa. O suspeito foi preso logo depois, na zona rural de São José de Mipibu, também na Grande Natal. Segundo a polícia civil, o homem confessou o crime. Ele teria estuprado a adolescente e, logo depois, a matou. Tudo indica que foi um alianciamento, que ele ficava tentando ganhar a confiança da mesma até que, na quinta-feira, ele conseguiu que ela entrasse no veículo dele. Pela dinâmica do evento, indica que ela estava esperando, entrou rapidamente no carro, às 12h30, e foram em direção à BR-101, no local que, em pouco tempo, teve um entreveiro entre eles e ele confessa que teve a relação sexual e resolveu matá-la porque ela teria reagido e não se conformou com a situação. Se a versão dele estiver coadunando com as demais provas e, a princípio, está, ele usou do espancamento, a princípio. Agora, questões da finalização, se teve estrangulamento, só a perícia do ITEP poderá constatar tecnicamente. Depois do crime, Alex continuou a vida normal. No domingo, após testemunhas relatarem ter visto a adolescente entrando em um carro vermelho, o suspeito ateou fogo no veículo e se desfez do celular. Logo após o crime, ele volta à vida normal, ele retorna para a comunidade, para a mesma rua, para uma oficina, para continuar o conserto do carro e continua a vida normal. Com a publicização dos fatos, com o agravamento, com a publicização que seria um carro vermelho, que foi muito publicizado, ele resolve se desfazer das provas. É aí que ele queima o carro, é aí que ele destrói o celular e começa a se desfazer para ocultar das ações da justiça. Alex Moreira da Silva é pedreiro, casado e pai de cinco filhos, sendo quatro meninas. Ele não tinha passagens pela polícia. Segundo o suspeito, esse seria o primeiro encontro com Maria Fernanda. Agora ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Se trata de uma criança, não há namoro, não há relação plausível. Isso não é justificado, não existe essa relação, então é tratado como estupro. Amigos e familiares de Maria Fernanda cobram justiça pelo assassinato da jovem. A esperança é da gente encontrar ela viva. Infelizmente ela está morta. A gente nunca queria se confiar. Ele falava com a gente todo santo dia, passava, falava com a gente, mas a gente não sabia que a maldade que ele ia fazer com ela. A gente não sabia que 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 a